Ua! Isso é uma toca show vim bom! Falando de amor! Fala comigo bebê! Portal do Arrocha Escolha entre nós dois, quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolhe aí! Prova que me ama, larga ele e fica só comigo Sou dependente desse amor bandido, já tô no meu limite, escolhe aí! Se for no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama, depois fala que me ama Mas a noite vai dormir nos braços dele Ciúme! Eu sei que eu sinto ciúme Se não sentir mais nada, me assume Eu troco o quarto de moda por uma lua de mel Se vira, invente uma história pra ele E fala a hora e o lugar Eu vou aí direto te buscar e te levar pra o altar Se for no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama, depois fala que me ama Faz a noite vai dormir nos braços dele Ciúme! Eu sei que eu sinto ciúme Se não sentir mais nada, me assume Se não sentir mais nada, me assume Se não sentir mais nada, me assume Eu troco o quarto de moda por uma lua de mel Se vira, invente uma história pra ele E fala a hora e o lugar Eu vou aí direto te buscar e te levar Pra o altar Ciúme! Eu sei que eu sinto ciúme Se não sentir mais nada, me assume Eu troco o quarto de moda por uma lua de mel Se vira, invente uma história pra ele E fala a hora e o lugar Eu vou aí direto te buscar e te levar pra o altar Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Eu bebo até passa mal Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida não vale um real E aquela bandida não vale um real É, eu não tô doido E aquela bandida não vale um real Só me usou e me iludiu, estourou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em presente em 60 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me usou e me iludiu, estourou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e acabou com a minha vida Que foi embora e deixou o boleto da casa Isso é babaca show! Alpibão! Alpibão! Direto ao seu coração Boa! E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz e tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz e tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu confesso que achei de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí, te amo na sua boca é frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfim era aquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfim era aquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfim era aquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfim naquele lugar, você nunca me amou Eu confesso que achei de verdade Você jurava me amar com a facilidade E eu caí, te amo na sua boca, é frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfim naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfim naquele lugar, você nunca me amou Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho a certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar E pensa na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar E pensa na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho a certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar E pensa na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar E pensa na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Vai me agradecer quando a raiva passar Isso é batoca show, vivo Fala comigo, bebê Portão do Marrocha Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Alô Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Música Música Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém Tudo que eu tinha era um aporte sem Mas tudo mudou e a sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha que gostava de mim Juntando dinheiro pra gravar o meu CT Deus abençoou, fez a coisa acontecer O CT tá estourado, tocando nos paredões A mulherada atrás de mim, mas não deu atenção Quando eu não tinha nada, tu não olhava pra mim Agora eu estourei e correi atrás de mim Sai pra lá mulher, não vem que não tem Só anda na minha ralho, que esquei andou na ponte sem Sai pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor Sai pra lá mulher, não vem que não tem Só anda na minha ralho, que esquei andou na ponte sem Sai pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha era um aporte sem Mas tudo mudou e a sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha que gostava de mim Fui juntando dinheiro pra gravar o meu CT Deus abençoou, fez a coisa acontecer O CT tá estourado, tocando nos paredões A mulherada atrás de mim, mas não deu atenção Quando eu não tinha nada, tu não olhava pra mim Agora eu estourei e correi atrás de mim Sai pra lá mulher, não vem que não tem Só anda na minha ralho, que esquei andou na ponte sem Sai pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor Sai pra lá mulher, não vem que não tem Só anda na minha ralho, que esquei andou na ponte sem Sai pra lá mulher, que o mundo girou A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor A novinha que eu tenho, conquistei foi com amor Eu não preciso ser vidente pra saber o que me faz chorar E nem ser inteligente pra saber o que você vê me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque vou misturar sentimentos com prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando, que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando, minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando, que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando, minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Isso é bota pra show, viva! Fala comigo, bebê Eu não preciso ser vidente Pra saber o que faz chorar E ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar O amor te deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimentos com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando, que eu deixe, que eu deixe me usar Vai me usando, minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando, que eu deixe, que eu deixe me usar Vai me usando, minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando, que eu deixe, que eu deixe me usar Vai me usando, minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando, que eu deixe, que eu deixe me usar Vai me usando, minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Meu amor me deixou, tô solteiro Era amor, mas virou pesadelo E a som traga, um uísque e um gelo Pra acabar com esse meu desespero Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Essa é a voz que apaixona A pegada que é de responsa Ah, 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 ah Era amor, mas virou pesadelo Já só traga um uísque e um gelo Pra acabar com esse meu desespero Essa é a voz que apaixona A pegada aqui é de responsa A galera aqui é quem comanda Colocou o motocachorro Isso é motocachorro, vim bom Fala comigo, bebê Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá boqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeixão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a brilha sonora dos abandonados É por conta de motoc e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá boqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeixão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a brilha sonora dos abandonados É por conta de motoc e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa A desgramada pisa Só de vim tá de boa que hoje ela não vem E sou amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco traz o que for O Pedro chegando lá Algum filho da mãe Chamou ela pra ir e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei despaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Isso é motocachô vivo Fala comigo, bebê Chegando lá, algum filho da mãe Chamou ela pra ir e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei despaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Fui amar quem não vivia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não vivia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Isso é uma toca show, que bom! Fala comigo, bebê! Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E o meu futuro Achei que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acalma, meu coração sossegou Ô bebezinha olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achei que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acalma, meu coração sossegou Ô bebezinha olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Mas eu não te quero nem pra rapariga